Vamos declarar aberta, portanto, a décima nona sessão ordinária relativa ao centésimo nonagésimo ano acadêmico, cumprimentando o nosso decano Acadêmico de Olindo Couto, que aqui está hoje presente, ali na primeira fila, e vamos passar o expediente. Vou passar a palavra ao secretário-geral para comunicações da secretaria. Ilustríssimo presidente da Academia Nacional de Medicina, acadêmico Jorge Alberto Costa e Silva, ilustres acadêmicos, acadêmica, ilustres convidados, não existem comunicações da secretaria a serem registradas na tarde de hoje, senhor presidente. Muito obrigado. A palavra está aberta à comunicação dos acadêmicos, só prestando atenção ao nosso horário, que está bem justo hoje. Alguém quer fazer uso da palavra? Presidente Novellino. Senhor presidente, estão aqui em meu poder um livro e uma revista que é dedicada à Academia. Eu já comuniquei, inclusive, à Vossa Excelência. Um é da Sobrames, sobre humanidades, e outro é da Federação Brasileira das Academias de Medicina. Especificamente está marcado aqui o autor que solicitou que oferecesse à Academia, a Vossa Excelência, essas duas impressões. Então, eu passo aqui, vou tomar liberdade de... Aqui está marcado o ator, viu? E dessa revista que está aí. Muito obrigado. Muito obrigado. Acadêmico Novellino, presidente José Hamilton Maciel da Silva, presidente da Federação Brasileira das Academias de Medicina. Agradecemos também, eu menciono, o acadêmico Omar, ele deve estar aí... Ah, está ele aqui, acabou de chegar, que me passou aqui um livro também, Jebeleu Califá, na Academia Nacional de Medicina. Então, aqui está mais... Semana que vem tem distribuição grátis do livro aqui pelo Acadêmico Omar. Muito obrigado. Não havendo mais ninguém, fazemos a palavra. Já temos nossos dois coordenadores aqui, a Academia Daniel Tabac e Paulo Hoff. E eu passo a palavra aos coordenadores para a segunda parte desse simpósio. Muito obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de convidar o professor Denizar Viana, que é professor associado da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ. Ele vai falar sobre como promover o uso racional dos recursos diagnósticos e terapêuticos, com um tema extremamente relevante, custo versus valor, critérios para incorporação tecnológica. O senhor Denizar, por favor. Boa noite a todos. Excelentíssimo presidente da Academia Nacional de Medicina, acadêmico Jorge Alberto Costa e Silva. Excelentíssimos integrantes da mesa, excelentíssimos acadêmicos, senhores acadêmicos, senhoras acadêmicas, senhores convidados. Primeiro, gostaria de agradecer o honroso convite de participar, de voltar a essa casa centenária, berço da cultura médica no Brasil, para tocar num tema muito importante aqui, compartilhar com todos uma experiência do Ministério da Saúde, no sentido de oferecer acesso da população às tecnologias diagnósticas e terapêuticas de forma sustentável. Esse é um desafio hoje dos diversos modelos de saúde, diante da explosão de pesquisa e desenvolvimento na área tecnológica e saúde. Eu vou compartilhar essa experiência que está em curso. Houve um apoio muito grande do atual ministro, ministro Mandetta, no sentido de oferecermos alguns modelos mais inovadores para avançar no acesso da população às novas tecnologias em saúde. Eu tive a oportunidade, entre 2014 e 2017, de realizar um trabalho para o Banco Interamericano de Desenvolvimento, exatamente mapear o processo de avaliação de tecnologia em saúde no Brasil, identificar os gargalos, comparar com modelos de outros países, e isso oferece uma evidência para que a gente possa avançar em modelos alternativos. Porque o modelo clássico hoje de avaliação de tecnologia em saúde, ele consiste numa primeira etapa de uma avaliação crítica da literatura. Se faz uma síntese da evidência, através de uma revisão sistemática, se possível com meta-análise, para identificar atributos de eficácia, segurança e efetividade de uma tecnologia que se pretende incorporar no sistema de saúde. Feito isso, parte-se por uma análise econômica, normalmente custo-efetividade. Avalia-se o custo de se implementar essa nova tecnologia versus as tecnologias existentes no sistema de saúde e compara-se com a efetividade, o que se ganha de benefícios de saúde, de desfechos clínicos com aquela tecnologia. Se isso é provado custo-efetivo, que é um conceito de um custo a mais, mas que se justifica pela tecnologia, pelo benefício clínico que é proporcionado, parte-se para a última etapa, que é uma análise de impacto orçamentário, saber se o sistema de saúde seria factível incorporar o novo, essa nova tecnologia. Então, essas três etapas, elas são passos hoje utilizados pelas várias agências de avaliação de tecnologia em saúde, inclusive o Brasil. Nesse novo governo, nós temos a oportunidade de adicionar outros atributos para esse processo decisório. E a primeira questão fundamental, se nós lidamos com escassez de recurso, é definir prioridades. Essa é uma questão crítica e dentro da área da medicina, nós vamos definir prioridades pela carga da doença, por necessidades de saúde não atendidas, onde existem condições, doenças não atendidas por recursos diagnósticos, terapêuticos, isso é uma prioridade. Uma outra questão importante diz respeito ao monitoramento do horizonte tecnológico. Existem hoje metodologias para avaliar, para prospectar tecnologias que vão surgir no curto e médio prazo. Isso é importante porque todo planejamento de incorporação tecnológica tem que prever isso. Será que daqui a dois anos surgirá uma nova tecnologia que vai substituir a tecnologia que está sendo avaliada? E quando a gente fala de carga de doença, hoje, talvez o parâmetro mais importante para a tomada de decisão seja o estudo de carga de doença, o Global Burden of Disease, que é um estudo patrocinado pela Fundação Bill e Melinda Gates, que nos dá subsídio para a tomada de decisão. E existe um capítulo brasileiro que elencou em 2016 quais eram as prioridades por carga de doença. Isso é um conceito importante que diz respeito à morbid mortalidade da doença, às questões econômicas, à incidência e prevalência da doença. Por que isso é importante? Porque nos dá um parâmetro de tomada de decisão, de definição de prioridades. Esse é um primeiro ponto que está sendo adotado hoje no Ministério para poder avançar nos desafios que hoje nós temos para o sistema de saúde. Uma outra questão importante nessa previsibilidade, entendam bem que nós sabemos que as tecnologias estão chegando, sejam elas diagnósticas ou terapêuticas, mas nós temos que avançar com modelos mais inovadores que possam, de alguma forma, trazer essas tecnologias, mas que mantenham o sistema sustentável. E uma outra questão importante é avaliar hoje qual é o gasto dessa doença no momento inicial. Se eu quero incorporar uma nova tecnologia, o que o orçamento, o que hoje já se gasta com essa tecnologia? E existem vários estudos hoje, já disponíveis no Brasil, que orçaram isso. E qual é a taxa de crescimento anual do tratamento dessa condição? Por que isso é importante? Porque isso nos dá ferramentas para fazer uma previsibilidade, por exemplo, nos próximos cinco anos. você estabelece que uma prioridade seja melanoma no primeiro ano. Então, nós temos que prover tecnologias para o melanoma. E, subsequentemente, estabelecer quais são as novas tecnologias necessárias, sabendo que existe um orçamento e que nós temos que, de alguma forma, adequar a incorporação dessa tecnologia dentro desse orçamento. E hoje esses estudos existem. Aqui é um exemplo de um estudo feito por pesquisadores do Inca, mostrando qual é o impacto, por exemplo, do câncer para o sistema de saúde, impacto econômico, mostrando, nesse estudo de 2015, que no sistema único de saúde isso representou em torno de 7 bilhões de reais. Todo o tratamento do câncer, radioterapia, quimioterapia, cirurgia curativa, internações, isso, e no sistema suplementar, isso chegou na ordem de 10 bilhões de reais ano. Então, nós temos hoje um gasto nessa condição e temos que fazer previsões para novas incorporações, sabendo de todos os desafios hoje orçamentários que o governo brasileiro está passando. Mas o que eu quero trazer aqui, que talvez seja o grande ponto hoje em discussão e já em implementação no Ministério da Saúde, que são os modelos de compartilhamento de risco. O que é isso? Bom, se eu tenho uma nova tecnologia que oferece, baseado nos ensaios clínicos, um resultado clínico de X por cento de eficácia, o contrato já é baseado naquele resultado. O Ministério da Saúde, como financiador da tecnologia, vai se reúne com a indústria que está, de alguma forma, oferecendo essa tecnologia para combinar qual é a população-alvo, qual é a expectativa do Ministério da Saúde em termos de teto de pacientes para prover aquela tecnologia, qual é o desfecho clínico que nós vamos acompanhar para que o pagamento seja atrelado a esse resultado. Se o resultado não ocorrer, o Ministério da Saúde não vai pagar por isso. Nós temos algumas amarras hoje do ponto de vista legal no Ministério da Saúde e nós não podemos, como outros modelos na Europa que recebem o recurso financeiro de volta, a gente não pode ter esse mecanismo. O que nós estamos combinando com as indústrias é que isso volte através de doação. Então, a indústria vai doar novos tratamentos para aqueles tratamentos que não atingiram o benefício clínico. E um alicerce fundamental disso é a pesquisa de monitoramento desse desfecho. Nós estamos colocando o DECIT, que é o Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, toda a sua estrutura para oferecer, através de verba PROAD, um monitoramento dos centros de excelência dos hospitais e escola para monitorar esses desfechos. Nós temos que garantir que o tratamento esteja funcionando, que aqueles desfechos estejam ocorrendo ou não, porque se não ocorrerem, nós vamos ter uma outra contrapartida por parte do Ministério. E esses modelos, eles não são uma jabuticaba. Isso já acontece, principalmente na crise na Europa, isso se intensificou bastante. Os primeiros modelos de compartilhamento de risco foram descritos no Reino Unido, em 2002. alguns não foram exitosos, foi feito com esclerose múltipla, com vários medicamentos. Ficava muito difícil o monitoramento do desfecho, mas houve evolução para outras tecnologias, inclusive na área da oncologia, da onco-hematologia, com resultados exitosos. E aí, quando a gente olha aqui, isso aqui é um gráfico que foi apresentado pela consultoria McKinsey, mostrando que a oncologia e a onco-hematologia estão no topo disso aí, como os modelos mais utilizados para compartilhamento de risco. Quando a gente olha especificamente como é que os países estão lidando com isso, a Itália hoje é o país que mais pratica esse modelo de compartilhamento de risco. O governo italiano, ele recebe a indústria, discute esses parâmetros que eu comentei aqui, que nós estamos hoje já adotando nas discussões com as indústrias, já está em curso, por exemplo, uma discussão bastante avançada para uma doença rara aqui no Brasil, onde nós vamos incorporar com esse modelo de compartilhamento de risco. Por que isso? Porque, no caso específico de doenças raras, o Ministério já está pagando um volume muito grande de recursos via judicialização. Esse é um problema muito sério brasileiro, porque nós temos um modelo de agência de avaliação de tecnologia bastante exitoso, mas, se há uma recomendação negativa, há todo um encaminhamento via judicialização, que é um problema muito sério, por quê? Além do Ministério ter que comprar essa tecnologia num preço cheio, sem nenhuma previsibilidade, existe uma questão crítica, que hoje eu estou vendo até por uma oportunidade de estar gerindo isso. Muitas vezes, esse recurso é depositado direto da conta do paciente para comprar uma tecnologia de alto custo, nós não sabemos se isso está sendo feito de forma adequada, como é que é o monitoramento do paciente. Não pode acontecer isso. Nós estamos trazendo esse problema para o nosso lado, de alguma forma, sinalizando para a indústria que o caminho é um modelo de compartilhamento de risco, atrelado à definição de qual é o teto de pacientes que o Ministério vai financiar, qual é o desfecho clínico, renegociação de preço, nós vamos começar a comprar de uma forma, usar o poder de compra do Ministério. E eu estou falando isso para o SUS e isso vale para a saúde suplementar. isso independe e é claro que aí vai ser praticado pelas operadoras de plano de saúde, aquelas com maior poder de compra, de barganha, vão negociar melhor. Mas esse é um modelo hoje que vale para um lado e vale para o outro. Isso aqui é só para dar um exemplo como é que a Itália hoje está se comportando nisso. Basicamente, os modelos hoje de compra governamental italiana são baseados nesses desfechos. e eles têm um modelo bastante agressivo. Na Itália, a indústria só recebe se o resultado, se o desfecho for positivo. Então, vamos imaginar aqui o cenário da imuno-oncologia. Se nós sabemos que em uma determinada semana, da 16ª semana, você vai ter o biomarcador que vai indicar se o paciente vai evoluir, se o procedimento será favorável em termos de benefício clínico, a indústria vai receber por essa tecnologia. caso contrário, não recebe. Esse é um modelo bastante agressivo na Itália e que está funcionando bem para várias alternativas. E, por último, o que eu queria comentar é a necessidade, e isso vale também para o cenário público e privado, de nós documentarmos o que acontece em condições do dia a dia, em condições do mundo real. Porque nós sabemos que os resultados que são gerados em condições do ensaio clínico, em condições controladas, populações muito selecionadas, muitas vezes não refletem as condições do dia a dia. É o grande dilema sempre entre a validade interna e a validade externa. Essa capacidade de generalização de um resultado de ensaio clínico para o mundo do dia a dia nem sempre acontece. E o que tem se acompanhado de alguma forma são essas modalidades chamadas de pesquisa de efetividade comparativa, dados do mundo real, que é uma pesquisa de acompanhamento e nós vamos fazer disso, protocolos de pesquisa organizados pelo DECIT para acompanhamento dessas populações que estão sendo tratadas nos diversos centros de excelência no país, com o intuito de documentar, de monitorar desfechos dessa população. Isso está se disseminando, o próprio FDA hoje já utiliza esses dados para registros de algumas tecnologias na área de medical device, então, já é um padrão de utilização desse tipo de informação, quer dizer, não é estudo controlado, é um estudo feito em condições do dia a dia, que tem os seus desafios, óbvio, porque nós não estamos randomizando as populações, muitas vezes as comparações entre os grupos exigem sofisticadas análises estatísticas, score de propensão, para que a gente possa, de alguma forma, fazer um pareamento estatístico dessas populações. mas é um caminho sem volta e não é um, esse tipo de pesquisa, ela não tem a intenção de substituir o ensaio clínico. O ensaio clínico é uma parte muito importante desse processo ainda para o atributo de eficácia, mas esses dados de mundo real, principalmente para quem tem que tomar a decisão de incorporação, o gestor, o formulador de política de saúde, isso é muito importante a geração desse dado. E a origem desses dados ela é múltipla, nós podemos ter dados de registros prospectivos, seria o ideal, que são os registros que muitas vezes as sociedades médicas de especialidade praticam. Uma outra alternativa seria utilizar dados populacionais, dados de desfechos, até monitoramento, que hoje nós sabemos que a população vem utilizando wearables, que são formas de documentar sinais vitais. A tendência é que esses modelos de pesquisa utilizem esses grandes bancos de dados, que são o Big Data, para que pesquisa seja gerada através disso também. Então nós temos que imaginar que esses modelos de compartilhamento de risco, que são formas de se pagar pelo resultado clínico, eles têm algumas questões, a questão contratual, negocial com a indústria que provê a tecnologia e fundamentalmente o suporte da pesquisa, pesquisa de qualidade e aqui eu chamo a atenção para encerrar a necessidade de se gerar dados de qualidade. O fato de ser uma pesquisa em condições do dia a dia não tira a responsabilidade de uma monitoria adequada para que a gente tenha dados de qualidade para uma tomada de decisão mais qualificada. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, professor Denizar. Em seguida, dando sequência ao programa, eu gostaria de convidar a professora Silvia Brandalize que vai discutir e debater o desafio da qualidade no tratamento oncohemartológico infantil. Como nós podemos assegurar a qualidade dos medicamentos em nosso país? Silvia. Boa tarde. Eu cumprimento o excelentíssimo senhor presidente da academia, senhor doutor Jorge Alberto Costa e Silva, os integrantes da mesa, os organizadores do evento, Daniel Tabac e Paulo Hoff, senhores acadêmicos e senhoras acadêmicas. Inicialmente, eu quero pedir desculpas por desculpas deixar o tempo um pouco mais nublado. Porque eu vou deixar um pouco a perspectiva de um futuro radiante de novas drogas e cair na realidade do mundo atual, na área da oncologia pediátrica. nós não podemos deixar de saber que o mercado mundial hoje de fármacos supera mais de um trilhão de dólares e está em franca expansão nos países de desenvolvimento. Este é um cenário fértil para a disseminação de produtos falsos de baixa qualidade divide principalmente a conjunção de dois fatores. A globalização com a fragmentação do processo produtivo, produz um lugar, empacota no outro, distribui no outro. E o exemplo mais importante, recente, foi do Avastin, que a gente não usa em pediatria. O Befacizumab, de origem turca, e que só conseguiu se mostrar a precariedade de produto quando chegou nos Estados Unidos. Uma coisa que é relevante é que as instituições governamentais de países em desenvolvimento, elas não estão preparadas para prevenir, identificar e coibir esse tipo de entrada de produtos inadequados. A Interpol, ela mostra que a maioria dos países não dispõe desses mecanismos. E segundo, a Organização Mundial de Saúde, agora em 2017, ela estabelece uma qualificação desses produtos entre falso e produto de baixa qualidade e em quatro anos, 1.500 registros de drogas inadequados foram feitos na OMS. 1.500 registros. Um, em cada 10 medicamentos dos países em desenvolvimento, Estados Unidos, Japão, etc., não atende a farmacopéia de referência. e dentro dos produtos oncológicos, corresponde a 6% desses produtos. O enfrentamento atual, mundial, é a uniformização da nomenclatura desses remédios que não atendem às especificações. Até, há dois anos atrás, tinha a classificação substandard, dispúria, falsa, falsified, counterfeit, mas agora são três. Produto de baixa qualidade, substandard, produto sem registro ou licença e as drogas falsas. Talvez seja mais fácil classificar hoje. O epicentro, o núcleo, é Índia e China. Esse epicentro na Índia e na China é uma coisa séria que está ameaçando o mundo inteiro devido a matérias-primas de baixa qualidade e recentemente o Financial Express, tem aí a referência bibliográfica, mostra aqui as oito piores indústrias da China. Essas oito piores laboratórios da China chama atenção o que está ali grifado em vermelho, o Quilofarma, não é que Hortolândia, uma cidadezinha próxima de Campinas, importa da Quilofarma um produto chamado hidroxiureia. E a Quilofarma encabesta a blacklist dos oito piores laboratórios da China. E quando você pergunta qual a segurança que a gente tem aqui no Brasil, o que a gente faz com esse dado? A resenha mundial do mercado de drogas falsas ou impróprias chama muito atenção o número de mortes por antimaláricos falsos. 700 mil mortes anos denunciadas na OMS. Um grande capítulo diz respeito às vacinas sem qualidade. A própria população chinesa está entrando contra o governo chinês pelas vacinas de baixa qualidade. E aí o Brasil importa a vacina da China com qual critério? as drogas falsas no primeiro mundo correspondem a 1%, nos países em desenvolvimento 10%, mas aqui na nossa América Latina, na África e com gêneres 30%. Dados publicados bem visíveis da OMS. E o percentual de drogas impróprias corresponde vindo da China ou da Índia em 75%. Qual a perspectiva brasileira? É nós conseguirmos classificar o que é uma droga de baixa qualidade, droga sem registro e drogas falsas. Eu pessoalmente já tenho um problema. Eu não sei diferenciar genérico do similar e do clone. Na minha cabeça é mais ou menos tudo igual. E a nossa legislação, as portarias não permite saber para qual a gente vai entre o genérico similar ou o clone. Mas hoje importa que a gente saiba esses três produtos. E qual é a história que a gente tem? Nos anos 80 a Elilili vendeu para o Brasil no governo militar um remédio chamado Oncovin que estava vencido. Tinha menos de 2% de atividade. comprovado nos Estados Unidos no NIH comprovado em Tennessee e também foi comprovado na Fiocruz que fez pela primeira vez em 1980 o teste da bioequivalência. Foi naquela época que eu aprendi que propriedade físico-química é uma coisa elefante é elefante agora ele está vivo ou está morto? é o teste da biodisponibilidade que vai dizer se ele está vivo ou está morto. Pela primeira vez no Brasil em 1980 por causa da denúncia do Oncovin foi feito o teste da biodisponibilidade. O laboratório teve duas contraprovas na Fiocruz onde se mostrou que ele realmente tinha uma baixa atividade cerca de 80% de baixa atividade teve direito a mais duas contraprovas nos Estados Unidos mostrando que realmente ele tinha baixa atividade e ali ele foi condenado a pagar um dinheirinho equivalente a 10 frascos. Ela não pagou foi recorrendo 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 e até hoje está impune. Para mim é o maior escândalo que se passou no nosso país. Em 2017 o Brasil comprou da produtora chinesa Beijing Pharma é um medicamento leoginase que é um medicamento essencial no tratamento da leucemia e linfoma de crianças mas em consistências grotescas da bula grotescas e um comunicado da Secretaria da Saúde de São Paulo nos motivaram a perguntar ao Ministério de Saúde a documentação referente a segurança e eficácia do produto. Conso do processo administrativo de compra na ata de 20 de janeiro de 2017 que o Ministério fez a compra de 77 mil frascos de uma asparaginase de origem europeia. Quatro dias depois pasmem quatro dias depois sem qualquer justificativa técnica o Ministério da Saúde envia um ofício dizendo que ele ia comprar um outro produto não mais aquele lá ia comprar um da China mas é incrível porque diz assim esclarecemos aqui em Negrito que esta agência não possui informações técnicas necessárias para emitir parecer conclusivo sobre o medicamento se uma agência não tem conhecimento técnico para emitir sobre um produto como é que cancela um conhecido para comprar um chinês que ela não sabe o que é? é uma coisa assim inacreditável todavia o diretor da Anvisa ele decide defino em caráter excepcional a importação de 30 mil frascos e a gente distribui para as criancinhas e vamos ver o que acontece como se a Notivisa tivesse capacidade através de diarreia vômito e urticária saber se o remédio é bom para câncer ou não é o maior absurdo que se pode ver de um despacho desses denotando então a insegurança relativa a falta de informação tudo isso consta do documento do processo ressalto contudo que a autorização fica condicionada ao monitoramento pós distribuição do SUS é a maior ignorância que a gente pode ouvir do ponto de vista médico chamou muito atenção quando vem pela Secretaria da Saúde eu não sei se vai dar para lá aqui que essa caixinha da Leoginase está escrito aqui embaixo produzido pela Novartis a gente sabe que a Novartis é europeia como? um chinês que produz Novartis e é distribuída pela Farmastein mas não é China como é que é Farmastein? essa coisa grotesca da caixinha a bula desse produto Leoginase era uma cópia da bula de um produto da Merckxar que passou no Brasil há 40 anos atrás levou a suspeita de que realmente nós estávamos uma coisa mais grotesca de falsificação de medicamento grotesco se nós formos classificar hoje a Leoginase é substânrdia é falsa ou sem licença na China ela não está autorizada para uso em humanos na China o chinês compra do Japão a Leoginase do Japão tem ausência total de estudos clínicos em pacientes pediátricos em países de origem ausência de qualquer informação técnica nenhuma avaliação de segurança obrigatoriamente que nós não recusamos em Campinas a usar esse produto levantando dados que constam da literatura das asparaginases disponíveis no mundo e comercializadas no mundo se vê nessa lista até 2017 que apareciam todas as asparaginases aquela que eu mencionei a primeira eles copiaram essa aqui a USPAR que foi a primeira mas aqui não aparece a da China isso daqui é importante porque na farmacopéia internacionalmente aceita não aparece o produto chinês não sendo fornecidos esses documentos nós lá em Campinas junto com o NICAMP pedimos uma avaliação da espectrometria de massa pelo laboratório LNB de primeiríssima qualidade e espectrometria de massa em Nova Iorque pelo laboratório Bioworks que revelaram alto nível de petipídeos contaminantes a Echerichia coli que é uma bactéria a chinesa produz bastante em propriedades também o segredo é ter que depurar essas esses contaminantes mas estava cheio desses proteínas contaminantes e dentre elas a beta-lactamase que é uma enzima que degrada o antibiótico da família das penicilinas os laudos vieram todos assinados umas 14 folhas desse tamanho tudo assinadinho tudo arrumadinho quando o ministério da saúde liga para a LNB e diz assim inventa qualquer resposta não dá esse resultado coisa assim para mim surpreendente ouvir um negócio desses e esse responsável pela LNB então ele manda uma cartinha que eu vou mostrar para vocês onde ele diz assim eu não asseguro que o remédio veio de Beijing sei lá se eu podia vir Chengdu do Vietnã da onde e nem garanto a integridade física do frasco que é de vidro e lacrado pior que bandido é o advogado do bandido e que fica assim com as palavras para criar uma desqualificação etc mas o laudo que veio do LNB com os pesquisadores corretos de lá mostram que o produto alemão que é esse daqui tem a a xerixia cola e lá também produz algumas proteínas impróprias um total das sete mas a chinesa num número expressivamente maior associado ao produto e o que é importante é que os contaminantes proteicos tem nome e sobrenome tudo direitinho arrumado pela espectrametria de massa é impossível o indivíduo achar que nós abrimos o frasco e jogamos essas proteínas contaminantes só para contaminar a amostra e o frasco é lacrado e fechado a declaração aí eu não sei se vai dar para lá o LNB o LNB diz aqui assim nessa grifada aqui não se responsabiliza outro sim o LNB o declara não ser responsável pela originalidade o frasco veio de Beijing e a integridade das amostras veio fechado e lacrado isso foi suficiente acabou já isso foi suficiente para o ministro o ministro da saúde o Ricardo Barros falar assim ah então manipularam a amostra aqui o resultado de Nova York que mostra uma pureza da alemã da esquerda e da direita os contaminantes mais da pizza contaminante também com nome e sobrenome Nova York e aí fala assim ah mas Bioworks não é credenciado pela Anvisa vão fazer na Fiocruz a Fiocruz diz que tem no primeiro quadradinho aqui que eles encontraram asparaginase e uns íons de peso molecular maior outros íons de peso molecular menor mas o pessoal de lá não sabia interpretar porque não tinha apostila da Anvisa laboratório de espectrometria de massa não consegue interpretar porque não tem apostila da Anvisa mas embaixo e põe assim não há monografia para análise do produto que é besteira embaixo cabe ressaltar que a eficácia e a segurança desse produto são definidos somente através do estudo clínico como é que se pronuncia o ministro da saúde e os seus assessores a leoginase chinesa mostrou resultado satisfatório mesmo que não saiba o que é gordo o que é magro e onde está escrito que não avalia eficácia eles publicam remédio é bom e cura todo o câncer só isso publicado pelo ministério da ciência e tecnologia que põe os resultados tem os parâmetros adequados que esse produto tem mostrado a ação terapêutica desejada que é uma inverdade a câmara dos deputados através desse Ricardo Barros fala que a Anvisa não tem capacidade de avaliar o resultado mas é tudo satisfatório distribui para o Brasil a Anvisa informa que a responsabilidade da avaliação não é dela é do ministério a agência falou que vai pedir para a análise da leoginase e a própria Anvisa diz que as especificações da farmacopéia chinesa a única monografia estrangeira que não é verdade diz que tem as paraginases a quem compete a testar eficácia do medicamento cabe ao ministério analisar a comprovação da eficácia e por incrível que pareça assinado por um ministro da saúde ele diz que a eficácia deve ser feita pelo fabricante a quem compete compete a Anvisa compete ao ministério da saúde ou compete ao fabricante agora pasmem sem saber a resposta porque parece que é difícil dizer a quem compete a responsabilidade o ministério da saúde resolve excluir a necessidade da eficácia e segurança e ele faz uma consulta pública através de uma outra portaria que é um país só das portarias onde tira essa necessidade nós fizemos em Campinas o teste da biodisponibilidade onde a direita a esquerda mostra as paraginases alemã a outra a chinesa o nível de anticorpos altíssimo nos camundongos e aqui na da alemã com inibição total da produção de anticorpos o que é que faz o ministério o ministério solta uma nota dizendo assim as conclusões não são cientificamente válidas publicada numa revista inglesa do grupo Lancet Oncology por questões metodológicas e também não pode avaliar que as impurezas alteram a eficácia e é surpreendente que põe assim estudos em animais não se prestam para responder pesquisa de biodisponibilidade é de uma ignorância tal que é difícil entender as curvas devem ser feitas em seres humanos normais escrito e assinado pelo Ricardo Babs e pelos assessores do ministério em seres humanos normais ou em paciente adulto com câncer que queira ser voluntário nesse desentendimento fazer em seres humanos normais ou voluntários é lembrar Auschwitz é lembrar Auschwitz é uma clara violação aos direitos humanos o hospital das clínicas de Porto Alegre teve a curiosidade de substituir o rato por criancinha de verdade e o que que mostra aqui nessa gráfica aqui embaixo nas criancinhas de verdade o nível cédico absolutamente baixo comparado com os níveis com o outro medicamento do ponto de vista ético é permitido o médico prescrever um medicamento sem qualquer evidência de eficácia e segurança é ético o ministério fazer estudos entre aspas sem devido aprovação do CEP conep etc o conhecimento dessas impurezas não deveriam recolher a beta lactamase não é prejudicial é e aí a procuradoria falou incinera o ministro falou não incinero recolhe não compra mais ele falou não recolhe e compro mais e compro mais das paratinases sem esquecer sem esquecer da ética da enfermagem do conselho federal de farmácia dos direitos humanos os princípios constitucionais da criança e do adolescente agora recente queriam lá em Campinas em São Paulo fazer estudo em adultos com leucemia e linfoma para usar essa droga tivemos que falar o saúde do trabalhador também merece respeito do ponto de vista da justiça eles mostram que existe relevante grau de divergências é duvidosa alegação não é compreensível que a Anvisa falou que estava desabastecida que é invenção porque ela já tinha comprado a farmacopéia brasileira é essa aqui é essa a farmacopéia brasileira que é um misto da União Europeia Estados Unidos e Japão nenhuma outra farmacopéia é aceita no Brasil mas o ministro Ricardo Barros e seus assessores usaram essa farmacopéia chinesa que é considerada ilegal no nosso país em 2014 tem a publicação da Anvisa que fala que medicamento liberado em caráter excepcional devem seguir a denominação comum brasileira que não foi seguido no artigo 3 tem que ter é lógico medicamento tem que ter eficácia e segurança comprovada e uma coisa importante se faltar qualquer um desses não pode fazer efeito a compra o que faz o ministério da saúde abrir uma nova consulta pública para tirar eficácia e segurança que está atrapalhando o raciocínio então sai essa consulta pública em 2017 e aqui é declarado que a Anvisa poderá dispensar de registro inseticidas imunobiológico medicamento então nós estamos perdidos e o que que faz o Gilberto Occhi e o outro ministro ele revoga é um absurdo isso acontecer com o nosso judiciário aí presente revoga o artigo 5º onde diz que é necessário ter certificado de boa prática de fabricação etc basta apresentação da licença sanitária lá onde for e o funcionamento da empresa participando mas a leoginase eu só pediria um minuto assim tabaco é só um problema porque a quitinomicina D usada para câncer de rins sarcomas de crianças hoje ela é produzida aparece em 3 no mundo tem 2 produtores a Índia tem 20 desses 20 o produto da quitinotec no nome comercial tem 3 produtores e a gente não sabe quem que é o responsável a hidroxiureia é um outro produto que é usado num tipo de leucemia e agora para a doença falciforme também vem do quitofarma sem nenhuma eficácia temos no Brasil o problema do mesilato e matinib e quando eu tenho um de referência e 6 outros empacotadores brasileiros porque está importando e a lei diz que não precisa dizer de onde importou e aí você fala cadê a equivalência a equivalência é o próprio indivíduo interessado que dá então nós estamos com 6 entre genérico similar e clone aí eu não sei interpretar se isso vai dar uma curva de sobrevida menor do que eu esperava problema atual falta no Brasil de vários medicamentos de referência não tem não tem citarabine não tem bleomicina não tem vincristina não tem metraxate não tem não tem procarbazina não tem nós estamos importando o mundo não está desabastecido só o Brasil é surpreendente que o planejamento da Anvisa de 2019 assinado pela DCIT assinado pela Anvisa é que agora em Maringá com a nova fábrica que vai produz a paraginase vai ser menos burocrático importar a leoginase da China eu fiquei surpresa de ver uma correspondência que sai agora e que fala que aqui na fábrica brasileira agora importa da China em pacota aqui vai ser feito made em Brasil a tragédia da leoginase no Brasil as mortes ainda precisam ser contabilizadas devem ter morrido cerca de 3 mil a 4 mil crianças Brumadinho é pequenininho perto do que aconteceu com as crianças com leucemia essa realidade já atingiu os Estados Unidos onde eles chamam atenção e vê o que está acontecendo agora no Japão se mostrou que a asparaginase é um problema e esses países subdesenvolvidos na Índia tem nove fábricas da asparaginase seis delas totalmente desqualificadas e o MS vetou para onde a China ainda vai mandar possivelmente aqui para o mundo essas drogas falsas são matadores invisíveis mas só nós vamos saber quantos mataram daqui 3 anos porque assim chamada a lei garante que o registro de mortalidade seja feito depois de 3 anos que ocorreu a morte então nós vamos saber só em 2020 o que aconteceu enquanto isso no Brasil continua-se importante o Dactinotec a Anvisa questionada ela responde que ela não opina sobre a importação o que no fara também continua com o seu voo e do Dr. Gonzalo eu pediria que a senhora encerrasse e o Brasil o Dr. Cabanda ele permite o sigilo quanto a informação referente ao país de origem como liberou o Brasil liberou com as portarias que medicamento injetável não precisa fazer equivalência é o maior absurdo que possa se ler bioequivalência à biodisponibilidade e eu não tenho dúvida que somente uma grande coalizão do poder público das universidades instituições de pesquisa sociedades científicas iniciativas privadas laboratórios sociedade civil e organizações filantrópicas nós temos que nos unir de maneira racional para evitar um desastre desta forma a realidade brasileira está muito longe do que a OMS quer que até 2030 60% das crianças sejam curadas o Brasil está na patamar de 47% que nenhuma criança deve morrer também o Brasil está longe disso e Campinas graças a Deus nós mostramos um centro de pesquisa onde vai ser criado lá um núcleo de segurança farmacêutica numa parceria com a faculdade de farmácia da Unicamp Instituto de Bioquímica da Unicamp Instituto de Biologia da Unicamp no sentido da gente poder fazer um núcleo de segurança e queremos um reconhecimento pela União Europeia pela EMA ou pelo FDA para podermos sermos respeitados aqui no Brasil do ponto de vista de qualidade não mais aceitaremos uma leviandade dessa forma é um absurdo é um outrage para nós cidadãos para nós médicos e para a população brasileira obrigado e desculpa por falar muito finalizando as apresentações de hoje eu gostaria de chamar o doutor Gonçalo Vecina que é professor assistente da Faculdade de Saúde Pública da USP e ele vai discutir possíveis caminhos para que todos recebam o que precisam doutor Gonçalo bem boa noite e a todos e a todas falar depois da doutora Silvia e das coisas que ela falou é bastante difícil principalmente tendo eu o passado na vigilância sanitária a gente acompanhou um pouco dessa luta dela e que foi uma luta muito solitária ela lutou sozinha como ela lutou a vida toda dela nós estávamos lá na CC Visa comissão científica da Anvisa e acompanhamos os dilemas do Jarbas Barbosa em relação a forma como o ministro do Paraná tratou esse caso das paraginases esse é um exemplo clássico de que a medicina que nós praticamos no Brasil é uma porcaria só onde se pratica uma boa medicina se conseguiu descobrir que as paraginases matavam as crianças esta é a diferença entre a clínica Boldrini e os lugares que aceitaram usar essas paraginases que o ministério da saúde colocou neste momento a CC Visa comissão científica da Anvisa está colocando uma afirmação uma nota técnica contra a portaria 2894 do ministério agora a sociedade precisa também se manifestar senhor presidente da Academia Nacional de Medicina a quem cumprimento tardiamente mas cumprimento mas nós temos que olhar para esse tipo de exemplos e entender um pouco porque a questão não é uma questão simples é uma questão brutalmente complexa e o ministro naquele momento achou que isso era uma questão simples e foi dessa forma que estes erros que talvez tenham custado a vida de 3 a 4 mil crianças com as quais nós iremos ter pesadelos e nós temos que conseguir fazer com que os dados destas coisas venham à tona essa questão da incorporação de tecnologia que foi colocada possíveis caminhos para que todos recebam o que precisam dois problemas primeiro problema todos todos é o que o Brasil quer eu não tenho dúvida que tem que ser todos eu acho que é civilizatório ser todos nós temos que caminhar no sentido de garantir que sejam todos o que precisam o que define o que precisa parte disso o Denizar falou aqui tem estudos que chegam a indicação disso do que precisa hoje a tarde passamos a tarde discutindo o que precisa o que precisa é alimentado pelo conhecimento pela ciência pelo estado do conhecimento humano conhecimento esse que está explodindo as áreas das ciências da cognição da biotecnologia da genética tudo isso potencializado pela tecnologia da informação está produzindo uma explosão de conhecimento e de produtos cada vez mais complexos essas experiências que o ministério está fazendo com esse novo modelo de financiamento tem a ver inclusive porque hoje nós estamos tendo produtos aprovados no FDA em fase 2 em fase 1 até fase 1 é estudo de segurança só que como eu não tenho nada para aquela doença se aquele remédio não matou e dá uma certa noção de que pode ser uma alternativa vamos colocar à disposição só que preço e custo não tem nada a ver é só o apetite eu não tenho nada contra o lucro mas o Estado tem a responsabilidade numa civilização de regular o lucro das empresas privadas para que? para que exista civilização para que se construa bem-estar social então neste caso essa questão do preço e do custo tem que ter a ver e é óbvio que isso tem que ter impacto efetividade na saúde das pessoas e por isso que esses modelos de mitigação de riscos são modelos que estão pegando no mundo todo porque de repente nós estamos colocando remédios que tem promessas mas que são promessas que não foram verificadas em estudos clínicos então precisamos ver como é que a gente reparte o risco é difícil entender um sistema que para comercializar existem uns órgãos regulatórios no mundo é assim as anvisas é uma licença de comercialização não é um atestado de uso o atestado de uso quem vai dar é um remédio seguro é um remédio seguro que é a primeira coisa que as agências perguntam é um remédio eficaz é um remédio eficaz agora pode ter remédios mais eficazes pode pode ter remédios mais custo efetivos pode agora eu não posso proibir um remédio seguro e eficaz de ser comercializado essa é a questão faz parte do mercado e por isso precisa de regulação aí tem as agências que regulam a incorporação de tecnologia mais famosa delas hoje o nice na inglaterra agora tem a canadense tem a sueca tem vários países a austrália no brasil tem um negócio chamado conitec aí você pergunta judicialização a judicialização movimentou no brasil ano passado 10 bilhões de reais 7 bilhões públicos 7 bilhões que saíram de 240 bilhões que foi o gasto público das três esferas de governo e 3 bilhões saiu da iniciativa privada que gastou 190 bilhões por que que tem tanta o que que é a judicialização é o judiciário fazendo política pública é o ativismo jurídico fazendo política pública quem faz política pública é o executivo o judiciário faz política jurídica aí o judiciário por exemplo superior tribunal de justiça quatro meses atrás entrou lá um idoso pedindo que queria ganhar 25% a mais da aposentadoria porque ele era incapaz e precisava de um cuidador o superior tribunal de justiça achou aquilo fantástico e falou não vamos dar para esse velhinho vamos dar para todos os velhinhos isso é uma política pública não é função do judiciário o superior o supremo tribunal federal agora revogou essa decisão do superior tribunal de justiça então fazer política pública não é do judiciário ela se pergunta na inglaterra como é que é a judicialização se o nice decidiu o judiciário não se manifesta ele respeita o nice quando que é a conité que vai ser respeitada no Brasil quando ela tiver independência e tomar decisões coerentes com o conhecimento coisa que eu tenho já ouvi um monte dos senhores reclamando que isso não acontece e pior para o SUS conitec para assistência médica supletiva automático isso é uma política de incorporação de tecnologia para pobre e uma política de incorporação de tecnologia para rico não pode não é civilizado nós temos que ter uma política de incorporação de tecnologia única e temos que enfrentar o desafio do tudo para todos podendo até dizer não vai ser tudo para todos vamos ver como nós vamos fazer esse negócio é possível criar arranjos diferentes é possível veja o caso da AIDS quando você visita o caso da AIDS ao longo do tempo ninguém achava que nós íamos chegar hoje com 800 mil portadores do vírus na situação em que eles estão hoje sendo tratados com o custo do tratamento que é o menor do mundo mas é efetivo com as drogas que devem existir estamos até distribuindo Truvada que é um produto para evitar preventivo como conseguimos isso fazendo fazendo políticas públicas e atendendo o som da voz da sociedade e é o que nós temos que fazer no caso da incorporação de tecnologia com conhecimento e discutindo com a sociedade o desafio que nós temos pela frente é esse com certeza este modelo de incorporação de tecnologia que está acontecendo no mundo está em transformação o que era a análise de incorporação de tecnologia na década de 80 90 não tem nada a ver com o que é hoje o modelo NICE de hoje é um modelo absolutamente diferente de 30 anos atrás por quê? porque de repente o jogo ficou muito perigoso porque os custos subiram assustadoramente e não tem mais como controlar esses custos o produto que o ministério está usando para fazer essa primeira experiência o spin rasa é o produto mais caro que nós temos registrado no Brasil mas vai piorar porque existem muitos outros produtos da fila que vão custar 500 mil dólares no tratamento um desses da Novartis com as células as T as células T aí o registro vai sair nos Estados Unidos por 500 mil dólares quantos pacientes nós vamos ter qual é a capacidade da sociedade brasileira de financiar isso certamente nós vamos ter que discutir nós conseguimos fazer isso com o Sofusbovir nós conseguimos fazer isso com o Imatinib então é possível criar um modelo se houver inteligência e capacidade de jogar esse jogo estratégico da utilização adequada de recursos numa sociedade que quer ser melhor que quer ser mais civilizada eu acho que a gente tem que entender o modelo Anvisa Conitec judicialização tem que entender que nós temos que andar nesse modelo temos que fortalecer Anvisa temos que criar um modelo único de incorporação de tecnologia e temos que negociar com o judiciário o judiciário está acordado para isso eu faço parte de uma comissão do CNJ do Conselho Nacional de Justiça que está criando várias especializadas em saúde em todos os estados e núcleos de avaliação de tecnologia para ajudar os juízes e tudo isso ainda com a possibilidade de ter apoio da Fundação Cochrane do Brasil para fazer os estudos de medicina baseada em evidências para algumas dessas tecnologias para absorção dessas tecnologias então não estamos parados mas ainda somos poucos precisamos que a sociedade civil e organizada entidades como a Academia Nacional de Medicina se unam a esse movimento de criação de uma coisa mais inteligente na absorção de tecnologia do Brasil e que leve a uma civilização melhor eu não tenho muito mais a falar do que isso é um conjunto de obviedades mas são obviedades que não estão no radar temos que aprender a enxergar essas obviedades e precisamos apoiar essa atividade da doutora Silvia muito obrigado aplausos doutor Gonçalo e a doutora Silvia estão um tempo um pouquinho limitado mas eu acho que há tempo para algumas perguntas senhor presidente porque e acho que tanto eu quanto o doutor Daniel Tabac cederíamos inicialmente a palavra aos colegas confrados que tem alguma pergunta ou comentário até porque os dois vão ter que sair muito rápido porque recebem uma mensagem que estão cancelando voos aqui no Santos do Bom pela chuva estão cancelando voos parece que está meio caótico cadê-me José Carlos assistir no nosso plenário aqui da academia uma magnífica conferência sobre o poder da indústria farmacêutica e quem falava nada menos mais nada menos do que o presidente da Glaxo na Inglaterra que recebeu o título de cavaleiro do reino unido pela rainha Elizabeth pois bem ele começou a conferência dele perguntando os senhores tem ideia do valor de uma indústria uma empresa farmacêutica como é que isso é avaliado claro que nós não sabíamos e ele nos explicou pela quantidade de ações que existem nas bolsas de valores do mundo então nesse sentido ele tomou como exemplo a Pfizer pois bem a Pfizer a Pfizer internacional tem o equivalente do 20% do seu valor maior do que todas as montadoras de automóveis do mundo Volkswagen Honda Ford por aí a Ford nós todos ficamos estupefatos mas hoje talvez seja a empresa fora de armamentos provavelmente a indústria farmacêutica a maior potência no mundo e nós como Pigmeus tentando sobreviver contra essas gigantes lembro a doutora Martini Picard num memorável artigo publicado do Journal of Lincoln College em que ela dizia que foi uma pena uma quase tragédia o que aconteceu com a pesquisa no Brasil nós originalmente tínhamos as nossas tecnologias e produtos farmacêuticos oriundos de uma investigação universitária e a indústria farmacêutica é que nos apoiava e desenvolvia aqueles produtos oriundos desses centros de pesquisa e instituições de pesquisa agora não agora tanto a universidade quanto os grandes centros e os médicos estão praticamente subservientes a esse grande e gigantesco mundo do imperialismo farmacêutico então esse é um aspecto segundo os Estados Unidos estão desesperados para tentar conter a quantidade de trilhões de dólares avassaladora que está acontecendo quase que anualmente para manter o sistema de saúde nós aqui não temos essa dimensão e temos até de certa forma um pouco melhor situação porque os produtos das grandes indústrias é vendido aqui um preço bem inferior do que os Estados Unidos esse é um aspecto o segundo eu gostaria de fazer um adendo a magnífica exposição da doutora Silva não sei se ela já está mais lembrado de mim nós não nos vemos há muitos anos mas essa senhora é um baluarte de defesa da pediatria nacional nós todos acompanhamos o trabalho dela magnífico ela se tornou notável através da briga que ela enfrentou da Lili com relação ao Oncovim e eu na época acompanhei aquela sua luta e vi a sua coragem valentia diante de um gigante que é a Lili e poderia nesse aspecto do Oncovim a Vincristina dizer que a senhora colocou a Lili de joelhos porque afinal de contas eles foram obrigados a reconhecer a impureza do seu produto foi uma uma grande vitória agora no que diz respeito essa essa tragédia lamentável do Ministério da Saúde e da Anvisa com relação a Elias Paragnesa eu diria também doutor Gonçalo vizinho que eu também sou muito seu admirador a Academia Nacional de Medicina não ficou ausente dessa briga o que acontece é o seguinte nós tivemos um ministro da saúde da pior qualidade possível que foi esse Ricardo Basto é um comerciante importante na terra dele em Maringá dono de hospital e agora quis levar a fabricação de produtos hematológicos para lá ele parece que não conseguiu ganhar essa briga agora só está nos informando que ele quer ser o intermediário para repassar essa Helios Paragnesa chinesa fajuta para o nosso país não duvido não que ele é um homem poderoso a família dele é poderosa a doutora Silvia denunciou e denunciou muito bem nós acompanhamos a academia fez duas comissões mandamos ao ministro inclusive endereçado ao ministro Paulo Guarro ele não deram a menor confiança aqui está presente o doutor Guarix que foi o seu representante na cidade do Rio de Janeiro obstinadamente ficava nos impressando a mim ao Daniel Tabac para que nós como oncologistas ajudassem a doutora Silvia fizemos a nossa parte o que nos foi possível nós não podemos ir muito mais além porque tem atitudes legais muito restritas que dizem respeito ao Conselho Federal de Medicina ou as associações médicas a nossa entidade não tem exatamente esse tipo de posicionamento mas nós contestamos essa história da Elia asparagenares absolutamente convictos que aquilo foi uma grande fraude com interesses financeiros e políticos então doutora Silvia eu quero lhe cumprimentar como seu admirador e continuarei acompanhando o seu trabalho com muita admiração e encanto e o senhor doutor Vizina Vizina e Gonçalo Vizina meus parabéns pela sua clara exposição cirúrgica em cima de um assunto que nos merece a melhor atenção muito obrigado mais um comentário da bancada acadêmica é do tabaque fazer uma colocação é realmente absurdo como no nosso país o preço dos medicamentos é estabelecido fica claro por exemplo que não existe uma relação entre o PIB e o valor que é estabelecido pela indústria farmacêutica o fato é que por exemplo nós temos várias drogas aqui no Brasil cujo custo é semelhante muitos desses imunológicos o custo dele é muito semelhante àquele que é cobrado nos Estados Unidos outros fármacos inclusive preços absurdos que estabelecem de uso contínuo como um deles o ibrutinib em que o custo ultrapassa 500 mil reais 500 mil dólares por ano quer dizer nós estamos falando aqui de um de um medicamento de uso contínuo que vai se manter pela toda a vida desse paciente quer dizer se torna na verdade sustentável 500 mil reais então isso se torna continua exatamente o mesmo absurdo como se coloca então a pergunta que se coloca é da seguinte maneira como que esses valores são estabelecidos quer dizer a indústria farmacêutica tem essa liberalidade de negociar esses valores como é que isso vai ser visto dentro desse novo modelo de resultados e ainda para o doutor denizar essa colocação avaliação de resultados é algo muito complicado porque a gente vê o espectro como ele se coloca do resultado no uso por exemplo desses biológicos de uma forma muito ampla existem vários marcadores biológicos que tem a sua representatividade e a variabilidade individual a gente viu por exemplo só exatamente a questão da microbiota como é que ela determina essa variação de resposta e o simples uso de antibióticos modifica esses resultados então os resultados que pretendem ser avaliados são aqueles avaliados de acordo com a literatura ou como deveria ser apropriado o custo avaliado individualmente diante dos resultados obtidos obrigado eu só queria dizer esse negócio de ser pendular não pode ser pendular nós temos que ser orientados pela inteligência e aí nesse sentido não se trata de demonizar a indústria farmacêutica se trata de jogar esse complexo jogo estratégico da incorporação de tecnologia e os custos da incorporação de tecnologia de maneira adequada como nós fizemos com a AIDS como nós fizemos com o Sofusbovir como nós temos condição de fazer com esses outros medicamentos acho que essa inteligência é que nós temos que ter e hoje diferentemente do há bem pouco tempo o Ministério da Saúde eu acho que o Ministério da Saúde está muito bem aparelhado o ministro Mandetta eu tive a oportunidade de tem uma vida importante na saúde pública foi secretário municipal de saúde de Campo Grande foi um bom secretário municipal de saúde e tem uma belíssima do equipe onde o Denizal é uma das pessoas que despontam então temos uma condição de dialogar e de discutir com o Ministério da Saúde que há bom tempo não tínhamos há muito tempo não tínhamos primeiro agradecer as palavras do professor Vecina que eu acho que é uma referência para todos nós obrigado professor sobre a pergunta do acadêmico Daniel Tabac sem dúvida nenhuma esse é o ponto mais crítico que é monitorar a efetividade do tratamento nós vamos trabalhar com variações quer dizer medicina e ciência da incerteza é uma arte da probabilidade nós temos que definir que nós não estamos atrás de um resultado pontual mas de uma variação para mais ou para menos e estamos convidando as sociedades médicas de especialidade para que esse protocolo de pesquisa seja validado por quem tem conhecimento da história natural da doença porque simplesmente atrelar o resultado numa expectativa do que acontece no ensaio clínico nós vamos ter muitas decepções então nós temos que realmente buscar esse equilíbrio entre o que existe de evidência de mundo real e evidência de ensaio clínico ainda só mais um comentário quer dizer um dos aspectos que é ressaltado em relação a questão do custo dos medicamentos é essa questão da pesquisa de desenvolvimento agora existem várias análises que mencionam que de fato esse custo que é estimado em aproximadamente 85% do custo do investimento ele é desenvolvido numa fase em que a droga ainda nem chegou na indústria quer dizer essa droga se encontra em desenvolvimento dentro das universidades em que esse custo é incorporado ao custo do medicamento sem que de fato esse custo não tenha sido exercido pela indústria que grande parte do custo da indústria é relativo a questão de marketing do custo que ele é incorporado e que torna isso ainda de forma ainda mais perversa quando isso é cobrado da população então eu queria voltar só a essa questão hoje como que o preço do medicamento é estabelecido quer dizer nós sabemos que na aprovação inicial da Anvisa a droga é aprovada pela sua qualificação nós vimos algumas dessas questões mas depois ele é encaminhado para a SEMED para que esse custo seja estabelecido como que isso é dialogado por exemplo nós sabemos que nos Estados Unidos esse custo é determinado exclusivamente pela indústria farmacêutica o lobby dentro do Senado e do Congresso americano é gigantesco da indústria e garante que isso seja dessa maneira como que esse sistema funciona aqui no Brasil pergunta pertinente do acadêmico Daniel Tabac nós sabemos que hoje principalmente essas drogas de inovação disruptivas elas são monopólios são medicamentos que são indústrias que detêm a patente e praticam em determinados mercados e nos Estados Unidos é o local onde o preço do medicamento é o maior no mundo isso inclusive é uma bandeira atual do presidente Trump da tentativa de reduzir isso eles também estão sofrendo com isso no Brasil esse processo de definir um preço o Brasil tem uma política de regulação de preço após o registro da Anvisa ele vai para a SEMED que é uma câmara interministerial de regulação do mercado farmacêutico onde se esse medicamento demonstra uma superioridade de eficácia ou de segurança em relação ao comparador existente no país ele recebe uma condição de premium price um preço diferenciado mas que deve necessariamente estar ser o menor preço dentro de uma cesta de seis de sete países o Brasil tem um modelo de regulação efetivo e no momento da incorporação o medicamento é registrado na Anvisa precificado no SEMED e a passagem na Conitec ele tem que ser negociado e nessa etapa apesar de todos os problemas o Brasil é um exemplo de usar seu poder de compra o sistema único de saúde só o departamento de assistência farmacêutica que está dentro da minha diretoria da minha secretaria são 13 bilhões de orçamento por ano desde o componente básico até o componente especializado farmacêutico o SUS usa esse poder de compra para realmente negociar bem e a gente tem exemplos exitosos nisso a terapia biológica para artrite reumatoide os menores preços biológicos para essa indicação estão no Brasil quando você compara com o mundo inteiro um enfrentamento disso é usar o poder de barganha mesmo pressionar cada vez mais a cada ano toda a renegociação de preço com a indústria ela é muito forte por parte do ministério há técnicos bastante preparados para essa negociação e eu vejo como um caminho porque realmente hoje a gente não consegue justificar o preço final pelos custos de P&D de pesquisa e desenvolvimento como é o monopólio ele determina e o que é pior nessas doenças raras onde se criou um fast track nos Estados Unidos para dar rapidez e agilidade porque seriam poucos pacientes elegíveis para essas condições isso criou um monstro porque aí são esses medicamentos com altíssimo custo o nosso grande problema no país hoje eu acredito muito que essa sequência regulatória de preço de incorporação ela funciona o nosso grande problema é a judicialização que ela de alguma forma contorna todo esse processo me permitir identificar uma pergunta ou um comentário com uma pergunta eu gostei muito da apresentação do doutor Gonzalo no qual ele colocou que se a Conitec quer ter aceitação da sociedade e trabalhar para evitar a judicialização ela precisa ser ágil e transparente nas decisões o drama que nós temos hoje que quando a sociedade olha a impressão que dá é que a Conitec tem como tarefa atrasar a incorporação não fazer uma análise de custo efetividade real e trazer o que é necessário para o paciente naquele momento então há um preconceito vamos dizer assim no sentido de que a sociedade acha que a Conitec está contra ela não a favor dela o que estimula o juiz a tentar fazer uma correção vamos chamar assim judicial de algo que ele vê como um problema na sociedade então a primeira pergunta seria se o ministério tem alguma ideia de ou da mais transparência ou então realmente trazer outros aspectos da sociedade para dialogar dentro da Conitec e a segunda pergunta o segundo comentário é o seguinte há mais de uma década a comunidade científica vem se batendo por facilitar a pesquisa clínica no Brasil aqui nós falamos várias vezes que seria importante inclusive termos dados do paciente real no entanto quando você começa qualquer um de nós que entra com um projeto de pesquisa ele é tratado sempre como se ele fosse um projeto da indústria ou seja toda exigência inclusive financeira ela é aquela que se exige de uma indústria farmacêutica o que tolhe e embota a produção científica extra indústria no país então essa é a outra pergunta se o ministério da saúde está olhando isto porque está sentindo a necessidade de ter dados gerados aqui muito boa pergunta obrigado acadêmico Paulo Hoff em relação a Conitec a Conitec já foi um avanço em termos de a gente ter regras mais claras transparentes compromissos com prazos prazos para a resposta há principalmente na área da meu reconhecimento como pesquisador antes de ingressar no ministério ingressei no dia 2 de janeiro desse ano de que existe uma grande distância entre o que há disponível hoje de tratamento pro câncer pra onco-hematologia e o que está disponível efetivamente pro paciente no SUS tem que se fazer esse ajuste essa correção de alguma forma estamos buscando esse caminho do compartilhamento de risco pra tentar de forma sustentável incorporar e reduzir um pouco isso nós entendemos e reconhecemos isso como equipe nova de que necessitamos avançar na Conitec de maior representatividade da sociedade também no julgamento e também o entendimento que o Ministério da Saúde é um grande mosaico eu represento a Secretaria de Ciência e Tecnologia existem outras visões dentro do Ministério da Saúde e nós temos que lidar com isso é parte do processo essa negociação interna nós estamos vivendo isso mas sabemos que precisamos avançar exatamente porque a meu juízo a judicialização também ela é uma demonstração de falha de regulação só que de certa forma o cidadão tem direito a judicialização o problema é que ao invés da exceção ela virou regra esse é o grande problema nós temos que rever de que forma enfrentar isso se avançarmos na incorporação de forma criteriosa judiciosa podemos minimizar um pouco isso em relação a pesquisa clínica sem dúvida está transitando um projeto de lei que foi inicialmente encaminhado pela senadora Ana Amélia agora está com o deputado federal Irã de que nós vamos avançar nesse modelo regulatório hoje toda a estrutura do sistema CEP-Conep está ligada ao Conselho Nacional de Saúde nós entendemos que era importante que ele estivesse vinculado à Secretaria de Ciência e Tecnologia que é a secretaria que hoje é responsável inclusive pela manutenção orçamentária do sistema CEP-Conep eu tenho conversado isso com um grupo da Conep é bem provável que para ganhar celeridade muitos CEPs hoje muito bem estabelecidos no país possam dar agilidade e tirar um pouco desse peso centralizado na Conep tem uma discussão muito grande ainda sobre a questão da necessidade de fornecer o medicamento pós término do ensaio clínico tem que se encontrar um ponto de equilíbrio nisso porque isso muitas vezes inviabiliza a pesquisa no país e também ao mesmo tempo a gente tem que dar contrapartida de que ao término do ensaio o paciente possa obter esse tratamento porque se isso também for um fardo a mais de judicialização a gente tem que entender encontrar um equilíbrio para isso talvez a boa notícia é de que isso está avançando coincidentemente eu discuti isso hoje de manhã de Brasília antes de vir para cá a gente está discutindo o texto algumas considerações e sugestões porque há necessidade de um novo marco regulatório para isso então professor Denizar mais duas questões só abordando essa questão a primeira é em relação a essa questão da Conitec basicamente o papel dela é avaliar custo e efetividade e esse papel é aplicado basicamente aos medicamentos para sua incorporação no SUS quer dizer essa deveria ser uma questão igualmente importante deveria ser utilizada também na indústria privada e qual foi o fundamento disso então a pergunta é qual foi o fundamento e o outro aspecto que eu acho que é ainda também particularmente crítico porque o que nós estamos vendo agora invadindo no mercado é um afluxo gigantesco de medicamentos orais então esse medicamento o paradoxo que se estabelece eu acho que grande fonte desse processo de judicialização é esse infame rol o rol das drogas ou seja as drogas são aprovadas pela Anvisa mas para que elas sejam incluídas nas drogas que são reconhecidas pelo sistema privado leva-se dois anos em que elas ficam nesse rol obviamente uma vez aprovada e com a sua indicação em bula nenhum juiz do mundo vai deixar de recomendar que essa droga seja utilizada com uma petição adequada já que existe indicação clínica então como é que se pretende resolver essa questão para mim esse modelo do rol é absolutamente inviável e vai inviabilizar essa busca para a resolução da questão da judicialização obrigado acadêmico Daniel Tabac muito boa a tua pergunta é um entendimento meu e compartilhado com o ministro Mandetta de que a gente tem que ter uma agência única para avaliar isso que dê celeridade porque hoje quando a gente avalia os atributos de eficácia segurança efetividade ele é único para o sistema de saúde como um todo não tem porque dividir isso e hoje essa divisão desse processo que é o co-saúde na saúde suplementar que avalia e a recomendação do rol a cada dois anos só que dessa vez estendeu um pouco mais para três anos nós esse é um movimento claro que eu fui conversar com os diretores da agência nacional de saúde suplementar colocar a estrutura nossa porque nós temos uma massa crítica bem mais constituída para ajudá-los nesse processo para dar mais celeridade eu entendo que essa primeira etapa de análise crítica de literatura isso pode ser acelerado com essa em algum momento nessa convergência de uma agência única imaginem o poder de negociação de uma agência com dois sistemas inclusive no ingresso do medicamento na hora de chamar a indústria falou assim olha agora são 200 mais de 200 bilhões de habitantes o preço para entrar é esse é o que acontece no Reino Unido o NICE negocia antes de só entra se for esse preço muitas vezes eles até tem um acordo de confidencialidade não pode dar publicidade talvez esse seja o caminho uma agência única e eu entendo também que existem contextos financeiros diferentes nós gostaríamos de oferecer tudo para todos o que como disse o professor Vencina isso é impossível diante dessa velocidade de incorporação tecnológica sem querer ser o advogado do diabo o medo que muitos de nós tem dessa ideia que intelectualmente está correto seria mais civilizado e seria mais justo o medo que nós temos é o rabo abanau cachorro hoje você tem a disponibilidade no sistema privado bem ou mal com atraso do rol etc mas você tem a disponibilidade eventualmente no sistema público não e eu já ouvi ideias de que se nós fizermos unificação o padrão não vai ser o que tem no sistema privado vai ter no sistema público e aí eu vou lembrar por exemplo no caso de mulheres com câncer de mama que estando no sistema privado tinham acesso a trastuzumab é um anticorpo monoclonal que aumenta a expectativa de vida em 3 anos tinha disponibilidade desse medicamento em 2003 só foi estar disponível no SUS ou não sei nem se ainda está de maneira generalizada mas agora 15 anos depois quantas mulheres no sistema público então tiveram sua vida encurtada por uma medicação que era absolutamente segura conhecida e já disponibilizada no sistema privado então o medo é será que ao se fazer uma junção nós vamos conseguir trazer para o público que temos no privado ou vamos perder no privado e ficar como estávamos no público Paulo Hoff sem dúvida e essa é uma preocupação eu sempre tive essa preocupação do lado como pesquisador porque nós não podemos fazer o que o saudoso doutor Roberto Campos falava que é socializar a pobreza porque de certa forma é usar o parâmetro de baixo nós temos que de alguma forma elevar em função até do que hoje é uma iniquidade muito grande como foi bem citado o acesso ao tratamento do câncer onde já há estudos mostrando uma diferença de sobrevida de 10 anos na mulher entre a saúde suplementar e o SUS isso é inaceitável uma iniquidade dessa é inaceitável de que o mesmo cidadão ele tem oportunidades totalmente distintas nós temos que entender quando falamos desse critério de integralidade também qual é o limite dessa integralidade dentro do sistema único de saúde eu acho que está muito claro a necessidade de um sistema universal de um sistema de procurar equidade lembrando que equidade é tratar iguais de forma igual e desiguais de forma desigual mas talvez o limite da integralidade é que seja uma grande discussão dentro desse modelo de agência pelo menos a minha visão e eu compartilho isso com o ministro Mandetta é que os atributos de eficácia segurança e efetividade eles são semelhantes agora nas discussões econômicas são cenários distintos infelizmente isso é uma realidade nós temos que tentar puxar o acesso dos pacientes do SUS para cima mas a saúde suplementar tem uma outra lógica financeira inclusive quem contrata um plano da saúde suplementar é porque quer ter acesso a algo mais do que hoje está disponível no SUS esse é um grande desafio eu tenho inclusive essa é uma ideia que eu ainda não tive oportunidade de compartilhar com o ministro Mandetta é eu sou procurado semanalmente por deputados senadores lá no gabinete da secretaria para solicitar incorporação nós já estou pedindo o seguinte olha existe uma coisa chamada emenda parlamentar 10 bilhões de reais esse ano de forma discricionária deputados e senadores podem colocar recurso aonde eles quiserem nós vamos criar um fundo podemos criar um fundo para receber esse recurso para dar mais acesso a tecnologias gerir isso de forma transparente dentro do componente especializado para poder gerir isso essa é uma forma de trazer dinheiro novo para o sistema de saúde para que a gente de alguma forma possa avançar porque tem dinheiro ao invés de colocar muitas vezes dentro de prédios que não funcionam para poder ter placa para o político coloquem alguma coisa com de alguma forma a sociedade participando podendo opinar podendo regular e pelo menos auditar esse processo para que a gente traga mais recursos precisa de mais recursos mas se gastar melhor o recurso que hoje está disponível a gente pode a gente tem como avançar tem muita ineficiência uma coisa que eu notei logo no início no Ministério da Saúde o Ministério da Saúde que tem mais advogado do que médico na gestão alguma coisa está errada e está errado por quê? porque hoje está amarrado com processos de Tribunal de Contas Controladoria Geral da União é imprensa é judicialização é uma máquina muito engessada ou o Estado brasileiro reforma a gestão pública ou a gente não avança Bom, nós estamos chegando ao final apenas para a conclusão inicialmente agradecer aos dois organizadores que seguiram exatamente o que eu havia pensado e dito a eles eu criei esse modelo de um simpósio por mês de doenças de alto custo para que pudéssemos ir da ciência à clínica à terapêutica passando aí pela os aspectos econômicos os aspectos políticos os aspectos de saúde pública foi exatamente eu só fiz o layout e passei para eles e eles com toda a sabedoria deles escolheram realmente os participantes dessa reunião entre os melhores que nós temos aqui no Brasil não foi a tarde magnífica onde discutimos ciência discutimos medicina clínica terapêutica vimos o state of the art da situação da onco-hematologia que foi o primeiro o segundo será sobre diabetes no próximo mês o terceiro será sobre suficiência cardíaca seguindo este mesmo modelo e nos envolvermos na discussão da política de saúde porque isso tudo no final se une sempre foi um sonho antigo meu essa união entre o público e o privado eu quando fui diretor da Organização Mundial de Saúde de Genebra por 10 anos eu tive uma luta muito grande com um grupo de deixar de lutar ou contra o público ou contra o privado o público tem suas qualidades tem seus defeitos o privado também mas o aspecto de saúde não pode ser feito nem só pelo público sozinho nem pelo privado sozinho essa é uma luta de toda a sociedade que tem esses dois componentes então trazer isso aqui à academia é importante o Vecina eu ia brincar com ele ele está igual ao vinho quanto mais ele avança aliás ele retroagiu na idade física a última vez que eu vi o Vecina ele estava com uns 80 anos hoje estava com uns 40 que eu nem conhecia o Vecina e na linguagem dele no pensamento dele rejuvenesceu também com a experiência da idade então foi uma tarde muito enriquecedora para a nossa academia a ideia é transformar no final esses simpósios que estão ocorrendo dentro desse modelo num documento que é um documento real porque o nosso documento não pode ser só de ciência não pode ser só de clínica ele não pode ser só a política ele tem que integrar como hoje nós fizemos e ouvir os diversos lados da história esse é o papel da academia eu sempre digo a academia ela não é uma academia que representa médicos que representa enfermeiros não acho que isso aí são categorias profissionais que já tem suas entidades suas sociedades para defender a academia ela luta pelo progresso da medicina como um todo um todo que vai da saúde à doença e a todos os profissionais e para isso é necessário abordar com liberdade da palavra sem politizar a coisa unilateralmente abrangendo portanto de um aspecto holístico o tema da medicina no nosso país então foi uma tarde enriquecedora para a academia espero para todos os participantes e para que isso aí possa se transformar em algum documento no sentido de ajudar a melhorar a situação da saúde pública e da ciência no Brasil muito obrigado e boa noite a todos